Não! Ah, cheque! Aqui deveria ter um ar condicionado, né? Pai! Na verdade deve ter, mas a gente tá tão quente, tão quente que a gente... Pai! Papai, botei um papai gravando, tá gravando você. Pai! Pajau! Chau! Olá, família Tuto Joia! Vamos bater uma fotinho sem compromisso nenhum? Sem compromisso! Quer tirar uma foto? Não! Quer tirar uma foto não? Ah! Muito obrigada, Tiago. Eu te agradeço. Ah, tá! Vamos bater uma fotinho sem compromisso nenhum? É. Cê tá tão linda lá! Cê tá lindão! Simão! Pai! 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 Nós somos parte de um duelo, do lado de um cavalo e do lado de pé de outro. Não, são vários cavalos. Você é para cada última cor. Aí não, mas quando ganha ou perde, a gente é torcendo. Você reparou que está na última cor? Nossa, foi amarelo. Amarelo, amarelo. Mas são três. São seis? Mas é que luta de dois em dois, deixa eu te falar. São nove. Mais. E a água dele? A água dele, Beto. Pega pra ele aqui, né? Quer água, amiga? Não, não quero. Quer água, não? Sim. Tem copo, 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 talha dele. Você quer arrumar gelo? Você quer arrumar gelo? Ei, não, mamãe. Vou ver se eles arrumam gelo. Não, 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 não. Só conversar. Miga, você está tão lindo. Cadê a sua espada? Mostra a sua espada. Olha a espada do Miguel. Quando o cavalo passar aqui, você vai fazer assim, ó. Que tal? Pala! Geladinha. Nós somos Sir Charles. Somos o Charles. Cara, desculpa, não dá pra ficar com isso aqui, não. É para secar. Quando você sua, ele ser azul. Não, não, não. Rafa, puxa aquele negócio que foi. Emoção. É muito emoção. É muita emoção. Lá em cima, lá em cima tem um garoto. Tá vendo lá? Vazio lá em cima, quatro lugares. Ali é um vip, né? Pachá! Não, ali... Deve ser. Saber como é que... Porque se o bilhete ficou lá embaixo, como é que a gente sabe se a gente vai comer ou não? Não, eles devem servir para todo mundo. Se não é obrigado a falar. Então tem que perguntar. O despertáculo já vai começar. Mas antes, preste atenção nas orientações a seguir.